Quero parabenizar as duas crew, todas na verdade que estão aqui que se inscreveram, foram convidados. Duas entradas de cada bimboi agora, tá bom? Não é mais três entradas. Vou filmar, vou filmar, vou filmar aqui, vou guardar meu flash, vou fazer a minha foto. Salve galera, só lembrando que é dia 30, às 23 horas lá, perto da estação Carrão, vai rolar a segunda etapa do King of the Night, no backstage, a Blue Stage vai estar lá. As inscrições abrem amanhã, dia 19, às 19 horas, quem quiser competir. É, muitas coisas e tal de voz. Demorou? Todos os convidados, o ingresso é 20 reais antecipado, beleza? Na porta vai ser 25, então quem quiser comprar comigo, compra comigo, beleza? É isso aí, temos um. Ah é, os circuitos das fábricas de cultura também.